Muito bom dia, você ligado no canal, futebol paraense no YouTube, imagens diretas do CT do Castanhal, Copa Grão Pará, primeira edição, 1xbet 2024, tá galera? Bragantino e São Francisco, São Francisco e Bragantino, direto aqui de Castanhal para você Eu sou o Luciano Rodrigues, nas imagens dele é de show Nossa repórter de campo, Lauane Chalier, lá embaixo vai dar o seu bom dia e os seus primeiros pitacos nesse jogo e suas primeiras informações enquanto as equipes estão perfiladas e já estão ali se cumprimentando nessa Copa Grão Pará Lauane, muito bom dia pra você e o que que você viu aí embaixo de São Francisco e Bragantino? Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa transmissão pela futebol paraense a gente está aqui no gramado, os times já entraram, já fizeram aquele primeiro protocolo e a gente vai conversar com os técnicos pra ver como é que vem as equipes pra essa nova competição continuação do Campeonato Paraense, a inauguração aqui da Copa Grão Pará 1xbet, hoje inaugurando com São Francisco e Bragantino, Bragantino e São Francisco, direto do CT do Castanhal a gente vai conversar com o Samuel Cândido, que ele vai começar conversando com o Samuel, o técnico do São Francisco ele vai contar pra gente como é que está a equipe dele e o que que ele espera dessa grande partida que vai começar já já Valeu Lauane você dando as primeiras informações, ele vai conversar com o Samuel Cândido daqui a pouquinho já está chegando ali pra conversar, você como eu sempre falo é a prioridade aí embaixo Samuel Cândido com a gente agora Lauane? Samuel aqui com a gente, Samuel bom dia futebol paraense aqui na transmissão Samuel uma nova competição né, vocês saíram aí do paraense vão começar a Copa Grão Pará, o que que esperar do time do São Francisco pra essa competição? Bom, as equipes classificaram entre os oito né, sabíamos que se não avançasse pras semifinais do campeonato paraense automaticamente viria pra Copa Grão Pará né e todos passaram com o mérito, as oito agremiações e essas quatro aqui estão disputando duas vagas pra semifinais e aguardar, entendeu, os perdedores né, lá da semifinal do paraense pra poder disputar as semifinais da Copa Grão Pará enfim, chegaram com o mérito, mas nós temos tudo pra fazer um grande jogo e irmos em busca do nosso objetivo que é avançar de fase e pra avançar de fase nós precisamos, entendeu, passar pelo Bragantino somos sabedores que o Bragantino tem o mesmo objetivo que o nosso O primeiro objetivo foi concluído né, que é continuar na elite do paraense pro ano que vem né, disputar essa Copa É, a gente sabia que essa Copa seria aí uma vaga pra Série D, mas não foi o que aconteceu O que falar sobre essa situação? Bom, eu tinha conversado com o nosso presidente, tá, foi acordado por todos os presidentes de clube no conselho técnico que as duas vagas da Série D seriam decididas na Grão Pará e uma vaga na Copa do Brasil Só que eu falei pra eles, o regulamento, esqueceram de acrescentar o regulamento, depois botaram mais rata Aí vai sobrar muito pano pra mano que eu falei pra eles, porque se nós tivéssemos avançado o São Francisco também iria chiar, como o Águia chiou, entendeu, antes de avançar logo assim que avançou, entendeu, todos iriam chiar Só que já foi contornada essa situação, foi mantido o que dizia o regulamento antigo e sobrou uma vaga aqui pra Copa do Brasil e nós temos que focar nessa competição Tá certo, esse foi o Samuel aqui, técnico do São Francisco agradecendo a palavra do técnico do São Francisco agora a gente vai conversar, obviamente, com o Marquinho que é o comandante da equipe do Bragantino pra ele contar um pouquinho como é que vem aí esse Bragantino pra essa primeira partida da Copa Grão Pará um X-Bet aqui do CT do Castanhal Valeu, Laônia, a hora que você quiser você chama ele aí pra falar com a gente as equipes já perfilaram já ali na sua última oração pra iniciar o jogo, pra iniciar essa grande partida primeira edição da Copa Grão Pará um X-Bet 2024 Federação Paráense, obviamente, aí, né sendo a Federação, obviamente, que está à frente da Copa Grão Pará um X-Bet, tá a arbitragem do Marco de Almeida, já já eu falo dele vai lá, Laônia Mais uma vez aqui, dessa vez agora com o técnico do Bragantino o Marquinho, e ele ficou aí entre os oito conseguiu essa vaga aqui pra Copa Grão Pará como é que vem o teu time? Tu tá mantendo a mesma equipe que vinha disputando o campeonato paraense ou tu fez umas mudanças aí no teu time pra essa competição? É da partida que jogou os últimos jogos perdemos alguns atletas que desligaram do clube mas o pessoal que tá aí, tá focado, tá treinando bem esperamos fazer uma boa partida hoje e conseguir a classificação Tá certo. Marquinho, a gente sabe que essa Copa aqui, né, tinha aí uma entrada pro... pra Série D, não foi o que aconteceu? A Série D já tá garantida aí com Águia e Tunaluso como foi que ficou aí essa decisão pra vocês lá por Bragança? É, isso era menos uma vaga, né, aquela vaga da Série D o clube sempre almeja aqui, mas tem essa vaga pra Copa do Brasil jogos de partida única, cada jogo é uma decisão então, foco, já que ficou a vaga da Copa do Brasil temos que brigar até o fim pra essa vaga Um jogador de última hora aí se contundiu, não vai poder jogar esse tipo de situação assim é recorrente? Vocês estão preparados pra isso? Tem substituto pra esse tipo de situação? Já, já tinha substituto, ele vinha com problema já também não atuou contra o Pai Sandu aí fez o teste e não conseguiu hoje, aqui em cima da hora mas o garoto que entrou aí tá preparado pra responder a situação no encampo Tá certo, esse foi o Marquinhos, o técnico do Bragantino a gente agradece a participação dos técnicos, das duas equipes daqui a pouco já começa o jogão de bola fiquem ligados com a gente que a gente vai te trazer todas as informações dessa partida Valeu, Laoni, vai começar o jogo aqui no Ceteiro Castanhal Bragantino e São Francisco, São Francisco e Bragantino você curte aqui no canal do futebol paraense com imagens desde já, muito obrigado pelo carinho da sua audiência tá, muito obrigado mesmo, tá tamo junto, bora pra cima boa transmissão pra gente, pra vocês que estão assistindo pro Edinho, pra Laoni, pra todos nós que Deus abençoe a todos e é com você Marcos, inicia o jogo começa a rolar a emoção no Ceteiro Castanhal bola rolando pra Bragantino e São Francisco jogo único que vale uma vaga na Copa do Brasil semifinal, hein Copa Grão Pará 1xbet 2024 essa é a primeira edição São Francisco vai tocando a bola ali aqui pelo São Francisco que manteve praticamente a mesma escalação do jogo passaram só com uma mudança ali, tá o André Rosa hoje tá jogando aí na equipe saiu o Marcos Paulo e olha a equipe do Bragantino a primeira chegada tentava a primeira chegada o primeiro escanteio com menos de um minuto de jogo e como eu disse você acompanha tudo aqui a página do Futebol Paraense curte, compartilha o nosso Facebook o nosso Instagram e também obviamente o nosso YouTube aqui pra gente bater a meta de mais inscritos ali na bola vai o Charles ali quem sabe na bola parada pra equipe do Bragantino Charles vai na bola concentrado o primeiro escanteio do jogo pra equipe do Tubarão olha ele levantou essa bola na área tira a zaga da equipe do São Francisco com o Ed com a bola voltou o chute pra fora e a arbitragem acabou marcando falta antes ali do lance concluir tá galera vai chegando vai deixando a sua mensagem aqui pra gente eu vou dar uma olhada no chat então vai deixando aí que a sua mensagem não vai passar despercebida obviamente tá galera tamo junto tamo aí e o jogo tá rolando tá rolando o jogo que com o Gustavo Chaves da equipe do São Francisco recomeça a partida vai tocando a equipe do São Francisco olha o Negueba tenta o passo mais a frente a marcação olha o Mauro Juruteu foi segurado foi agarrado pelo o Raçudo e falta em cima dele falta em cima do Mauro Juruteu falta em cima dele falta do Raçudo já cobrada falta falta curta falta cobrada muito obrigado a audiência só aumentando aqui muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês tá galera vamos lá galera já mandando o seu bom dia a gente aqui Castanhal tá bonita tá bonita aqui hoje essa manhã e olha o Ed que dá o passe mais pro lado direito olha a chegada pode pintar o gol do São Francisco chute pro gol a defesa do goleiro Henrique a primeira chegada pelo lado direito do ataque da equipe do São Francisco chute pro gol e a defesa do goleiro Henrique com dois minutos ali de partida o Henrique já faz a primeira pegada do jogo já bateu o tiro de meta o goleirão Henrique bola fica pro Bragantino Edi Kleber volta mais atrás vai tocando a equipe do Bragantino vai tentando girar vai trabalhando essa bola no sistema defensivo o Dija Baiano volta mais ali pra buscar o jogo toca essa bola no meio vai trabalhando o São Francisco como sempre ele se fecha que é um time muito organizado um time que defensivamente se fecha muito bem tava quase ficando diante da turma no último lance acabou vacilando o Dino Cearense acabou fazendo o gol que levou a Águia Guerreira semifinal vai tocando a bola equipe do São Francisco dentro do lançamento aí no alto não vai dar certo essa bola no alto pro camisa número 7 e o bala o bala é baixinho essa bola no alto pra ele não vai dar certo não hein galera aí fica complicado pra ele muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês vai chegando vai deixando seu like no futebol paraense vai tocando a bola equipe do São Francisco Negeba toca no meio Mauro Juruteu atenta a jogada chega a marcação bola brigada outra falta agora a falta do Mauro Juruteu em cima do Eric o camisa número 8 do Bragantino do Tubarão o Rasturi já bateu essa bola já tocou no Eric o Eric vai volta essa bola mais atrás volta essa bola Rafael volta no goleirão o Henrique Henrique toca no Matheus Matheus recebe de novo vai tocando o Bragantino as equipes se conhecendo nesses primeiros minutos daqui a pouco eu passo mais algumas informações do jogo e eu vou pegar aqui pra você a escalação eu vou falar durante o jogo aqui o nosso querido Leão Santareno vem com o Gustavo Chaves no gol o Ramonzinho número 2 na lateral a dupla de zaga com o Bruno Costa e o Eric que é o capitão e o Negueba no meio de campo ali tá junto com o Camilo e Mauro Juruteu Diego Borges Zédigo André Rosa que é a novidade hoje na escalação e o Emerson esse é o time do São Francisco a equipe do Bragantino vem com o Henrique no gol Raçudo Matheus Lopes e Rafael tá vem também ali com o olha a chegada do São Francisco já já o completo São Francisco vai chegando olha o passe pro meio ninguém ali pra tentar chegar a zaga a faixa joga pra escanteio primeiro do jogo hein pra equipe do Leão Santareno cumprimentando cumprimentando aqui vem Nilson Eric Johnson Ediclobe Charles Bala e Diju Baiano esse é o time do Bragantino vai na bola o Negueba quem sabe na bola parada os primeiros minutos de jogo sempre ele Negueba Negueba que fez o gol no último jogo contra a Tura gol de pênalti e agora ele vai na cobrança de escanteio levanta a mão ali o Negueba fazendo o sinal aquele famoso sinal ali dizendo estou aí pé direito tira a zaga bola volta olha o Eric volta mais atrás o Eric jogo começa muito estudar as duas equipes ainda se estudando ainda se conhecendo o São Francisco que foi o sétimo e o Bragantino foi o oitavo conseguiu a última vaga pro Matamara Landu fala minha querida Laone uma curiosidade aqui dessa partida de hoje que no time do São Francisco tem quatro ex-jogadores que passaram pelo pelo Bragantino o próprio Mauro Ajuruteu aqui está na titularidade foi aí uma revelação do Bragantino foi revelado pelo técnico na época Arthur Oliveira no banco tem o zagueiro Renan e tem o Negueba e um outro jogador que eu confirmo pra ti já já ou seja ao todo são quatro ex-jogadores do Bragantino na equipe do São Francisco valeu valeu Laone como sempre a prioridade é sua chamou pode falar aqui na nossa transmissão que a prioridade é sua minha cara Laone no jogo de hoje lembrando que é um jogo só é um tiro e bora pra cima tá é um tiro e chega ali na outra fase valendo vaga na Copa do Brasil né que deu tanta polêmica essa guerra vamos parar agora definida a vaga vai pra Copa do Brasil vai direto então já não temos mais essa confusão fala Laone mais uma curiosidade da equipe do Bragantino é que o artilheiro que um dos artilheiros do Parazão e da equipe do Bragantino que não está mais entre os jogadores porque ele estava jogando contundido uma informação aqui de partidores que recebemos ele estava jogando já contundido não conseguiu mais e saiu da equipe pediu pra sair e não faz mais parte do elenco da equipe do Tubarão valeu Laone dando a informação eu também ouvi acho que é o Douglas o nome dele daqui a pouco você me confirma aí tá mas eu também ouvi aí embaixo foi embaixo do Capedino conversei com o pessoal do São Francisco com o professor Samuel com a galera do Bragantino também que é uma galera super atenciosa e é isso aí olha o Bala do lado esquerdo ele cruziu essa bola buscando o Dijo Baiano Dijo Baiano marcado protege a bola passou do Negueba o Juiz tava em cima não deu nada o Negueba ganhou a bola segunda arbitragem bola pro Leão Santarino que vai tentar sair jogando o passei mais à frente buscando o Mauro Juruteu a reclamação do Banco de Reservas a reclamação do Dijo Baiano que queria a falta mas o Marco tava em cima e não deu tá eu tô devendo pra vocês o trio de arbitragem aqui tá a arbitragem toda eu tô atrás tô atrás não tá aqui tá mas assim que a bola parar ter uma diminuída eu vou aqui e falo o trio de arbitragem pra você é o Marco que tá apitando Marco Almeida árbitro super conhecido a galera conhece ele é ele que vai apitando né sendo ali tendo como seu assistente o Jonathan Leone Lopes a Vânia Maria da Silva e o Murilo Augusto Almeida todos os árbitros CBF tá uma curiosidade que o nosso querido Marco é de Santa Isabel Santa Isabel alô galera de Santa Isabel tamo junto o nosso querido Marco Almeida é de Santa Isabel tá numa fase fala Laone olha pela equipe do São Francisco o Leão Santareno tem um ex-clube do Remo o Thiago Mafra que era do sub-20 do clube do Remo né chegou a jogar umas partidas profissionais e ele é um dos jogadores que tá nesse elenco mas ele tá no banco de reservas aí é uma opção pro técnico Samuel Cândido pra segunda pra segunda etapa dessa partida valeu Laone como sempre o Thiago Mafra que depois do Remo passou no Cametá e agora tá no São Francisco aí o Thiago Mafra jogando pela equipe do São Francisco que é reserva enfim vamos seguindo aqui lá vem a equipe do Bragantino olha o Bala tenta a jogada individual falta em cima dele falta pra equipe do Bragantino falta frontal falta direto quem sabe na bola parada quem sabe na bola parada ó quem tá ali na bola é o Charles eu também tô vendo aqui por enquanto só o Charles saiu ali quem tava ali que se eu não tiver errado era o Eric o Eric saiu deixou o Charles ali que é o mais próximo dessa bola parada aliás o Eric tá indo ali jogando a bola pra fora o Charles se prepara e vai pra cobrança vai compartilhando a nossa transmissão vai curtindo e vai deixando seu comentário na transmissão do futebol paraense a melhor transmissão do estado do Pará amanhã estaremos em Bragança hein galera Caeté e Santa Rosa direto o Diogão a gente vai tá lá hein Loco cobrindo essa grande partida também valendo pela Copa Grão Pará um X-Bet 2024 ao X-Bet que é a melhor casa de apostas você faz a sua apostas a sua fezinha e bora pra cima hein vamos lá olha a bola direta pro gol 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 Charles do Bragantino e uma cobrança de falta sensacional sem chance pro goleiro Gustavo Chaves ele bateu no ângulo tirando do goleirão a bola foi no ângulo bola no canto direito do goleiro Gustavo gol do Bragantino Bragantino sai na frente eram decorridos onze minutos da primeira etapa o Bragantino tá na frente aqui no seteiro Japinho no seteiro Caxanhal um a zero golaço que golaço um golaço do Braga que golaço do Braga o Braga tá na frente o Tubarão o Tubarão mordeu e tá na frente do Leão nesse momento tá avançando nesse momento mas temos jogo tem muito jogo pela frente e lá vai o Leão Santareira em busca da reação né Guéba tentou devolver não deu certo no Camilo volta mais atrás Bruno Costa olha a virada de jogo boa virada de jogo do Diego Borges e ali o Dija Baiano na bronca com bandeirinha na bronca já foi batido o lateral cruzamento na área afasta a zaga do Bragantino a bola fica viva tirou o Edigo tenta brigar não consegue a bola volta olha o São Francisco boa jogada o toque no meio tira a zaga de qualquer maneira Bruno Costa daqui a pouco eu vou trazer números interessantes em relação ao campeonato aqui eu vou aproveitar agora pra já deixar tudo certo aqui pra falar desses números olha o cruzamento a zaga afasta porque é o seguinte meu caro telespectador do futebol paraense jogos que vão ser disputados até o momento 62 ao todo jogos que foram disputados 56 tá 62 jogos que serão disputados só que até o momento foram disputados 56 contando com esse mais o jogo de amanhã e mais os jogos do campeonato paraense né da semifinal então seremos 62 jogos com toda essa soma tá vamos lá a disputar com esses jogos como eu falei e lá vem a equipe do Bragantino já já eu compreendo o jogo não para olha o bala tentou passou no primeiro passou no segundo a bola estourada o nosso querido Gustavo Chaves faz a defesa vamos lá aí continuando aqui né nos números gerais são 62 jogos como eu falei 56 jogos disputados 6 a disputar tá então vamos lá 62 jogos sendo disputada nesse campeonato paraíse juntando também com a Grão Pará e são 17 empates 17 vitórias dos visitantes e 22 vitórias dos mandantes tá 39% de aproveitamento dos mandantes 30% 2 visitantes 30 pontos 36 né 2 visitantes e empates também 30 pontos 36 são alguns números interessantes ou seja quem é mandante se dá bem o que é normal no futebol né o pessoal aproveitando seu mando de campo e se dando muito bem em relação a isso tá a gente vê isso aí tivemos 119 gols marcados com esses 120 gols marcados até agora no campeonato né que belo gol de falta da equipe do Bragantino que vai chegar agora a equipe do São Francisco cruzamento no lado direito não vai dar em nada a bola vai viajar não vai sair vai ficar fácil pra retaguarda do Tubarão e olha eu vinha falando disso aqui né que são 120 gols agora com esses com esse gol do Bragantino os mandantes fizeram 67 com esse gol agora e os visitantes 53 tá então é uma coisa muito legal e média de 2.13 geral de gols no campeonato paraense ou seja é um campeonato com muitos gols até o momento é um campeonato paraense com uma boa média de gols 2.13 tá na média geral os mandantes 1.18 e os visitantes 0.95 é a média de gols das equipes juntando aí visitantes mandantes e uma média geral é informação aqui no Futebol Paraense daqui a pouco eu passo mais informações pra vocês a gente sabe de tudo aqui a gente tá ligado em todos os números você não perde nada aqui no Futebol Paraense então curte compartilha já tá 1 a 0 já avisa pra galera de Bragança que já tá 1 a 0 e olha o cruzamento bola na área não dá em nada ninguém consegue encostar a bola sai lá pro outro lado então meu amigo bora pra cima vamos lá nosso querido Pato já acompanhando aqui dando seu bom dia ao Rodrigo Cabral acompanhando esse jogão o nosso querido Pedro também acompanhando o jogo esse tipo de taça é tipo uma taça rio né ele dizendo aqui ou seja um título que ele dando a opinião dele aqui mas ele gostou pra equipe pra essa equipe ele gostou da Grão Pará e eu confesso que eu gostei apesar da confusão que rolou eu gostei da Grão Pará já resolveram ainda bem né e eu gostei muito né da Grão Pará e que dá essa vaga pra Copa do Brasil dá essa oportunidade pra os times que ficarem conseguirem essa vaga olha a equipe do Bragantino Dizio Baiano tocando essa bola pode pintar o segundo gol cruzamento pro meio da área ninguém chega fica fácil é porque a retaguarda da equipe do Leão Santarino tá aí jogando o Raçudo que deu o cruzamento e acabou não dando nada agora é a vez da equipe do São Francisco sair jogando Camilo toca essa bola no meio André Rosa olha o toque no Edigo ele pode bater ele tentou o toque não consegue e a bola acaba saindo tá o Bragantino tem a quinta melhor média de público do campeonato tá quinta melhor média de público do campeonato já o nosso querido São Francisco é a última melhor média tá de público ficando na décima segunda colocação são algumas informações legal né o Bragantino tem essa essa quinta melhor média a melhor média de público é do Paissandu com 13 mil pagantes e a segunda melhor média é do Clube do Remo com 12 mil e uns quebrados ali 13 mil quebrados 12 mil quebrados é a média de público e lá vem a equipe do Braga tocou pra trás pode pintar o chute de longe de pé esquerdo a bola pra fora do Ediclobe até agora só um chute a gol da equipe do São Francisco o goleiro da equipe do Bragantino mal trabalhou o Henrique o Gustavo Chaves já tomou um gol já tá tomando uns sustos aqui porque não tá fácil a vida dele Samuel Cândido tendo dificuldade aqui o professor Samuel Cândido em pé gesticulando falando pro time jogar pro time pra cima a comissão do nosso querido Samuel Cândido que tem ele o Marajó o Prado o Marcelo Leão e o Edson Cimento alguém conhece o Edson Cimento? pois é José Brito e Ronaldo Júnior são alguns caras aí da comissão técnica do nosso querido Samuel Cândido técnico do São Francisco é e o Pedro não sabia meu caro Thiago que dava vaga pra Copa do Brasil ele tá dizendo que gostou mais ainda tá e você o que que você gostou fala lá One é o jogo sem torcida né a gente acaba escutando tudo que tá rolando aqui nos bastidores tudo que o técnico tá falando o banco de reservas os próprios jogadores é vai contigo olha a equipe do Bragantino chegando o Edicreiber pode pintar o segundo gol ele cortou caiu penalti penalti pro Bragantino Edicreiber recebeu botou na frente enquanto a Laune falava de longo estava o Chaves e aí foi derrubado aí não tem jeito Marco José de Almeida estava em cima amarelo em cima do lance e deu e amarelo pro goleiro deu amarelo né Laune pro goleiro amarelo pro Gustavo Chaves penalti depois eu concluo Landon beleza depois do pênalti você fala minha cara Laune quem pegou a bola pra bater tem ali o Dija Baiano tem o Chakles também me parece que vai ele que sofreu o pênalti Edicreiber pra pintar o segundo gol pra fazer dois a zero é o Chaves é o Chaves é o Chaves que fez o gol é o Charles com a onze tá o Edicreiber tá bem ali com a dez é o Charles com a onze que vai ele já fez um de falta pode fazer um de pênalti metade de Bragança na torcida pelo Bragantino a outra metade secando que não quer que o seu rival avance tá autorizado lá vai Charles pode pintar o segundo dele o segundo do Bragantino gol Charles é do Tubarão pra deslocar do goleiro pra bater no canto esquerdo do Gustavo Chaves pra tirar ele da foto pra correr pro abraço pra fazer dois a zero pro Bragantino pra botar o Tubarão na frente na partida de hoje que golaço vinte e um minutos do primeiro tempo dois gols dele de novo o Charles um de falta um de pênalti hoje é dia dele hoje é dia do Braga o Braga tem dois o São Francisco tem zero é meu amigo agora eu quero ver o que vai fazer a equipe do Samuel Cândido quero ver o que vai fazer o Leão Santareno perdendo por dois a zero nesse momento pra equipe do Bragantino e ó o Dija voltando pra marcar tirando dali essa bola do Negeba Bragantino voltando marcando se doando vencendo a partida fazendo a sua parte nesse momento na primeira edição na Copa Grão Pará um X-Bet dois mil e vinte e quatro essa transmissão também é patrocinada pela Barbeira Carioca que fica na Doutor Moraes entre Braz e Gentil vai lá faça o seu corte fique cada vez mais bonito e tenha desconto você mulher também tem que estar acompanhando essa transmissão tenha desconto e fique cada vez mais linda mais maravilhosa como toda mulher então bora pra cima é isso aí e tem desconto fala que virou o show paraense fala que eu conheço o Arley que tem desconto Lawane Lawane que que você ia completar aí de baixo minha querida agora já passou já rolou dois a zero fala aí de baixo na cara Laune cara daqui a pouco a gente conecta aqui com ela daqui a pouco ela volta ela grita aí se ela quiser ela grita aí que ela tá lá embaixo pegando informação como sempre em cima do lance da nossa querida Laune enquanto isso vai o Bragantino vai pra cima boa jogada do Bragantino tá com dois a zero tá cadenciando o jogo tá tranquilo tá favorável pro Braga o Braga tá com dois a zero é o Braga é o Braga é o Braga o Braga indo pra cima vou dar uma olhada aqui no chat enquanto o jogo tá rolando são mais de 600 pessoas com a gente muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês tá vamos lá o nosso querido Maurício Bessa diz Samuel Cândido tem um plano só lembrando que essa Grão Pará só vai valer pra Copa do Brasil em 2026 ou seja ano que vem pelo que eu saiba meu amigo vale pra 2025 vale pra 2025 só lembrando que vale pra 2026 ou seja ano que vem vai ter não vale pra 2025 não vale pra 2026 tá só vale pra 2025 meu querido mas estamos juntos 2026 é outra batalha é outra outros clubes aí que vão estar disputando a Copa do Brasil olha a bola na frente pra Dija Baiano ele recebe sem impedimento com o pé direito ele cruza buscando bala a zaga fasta fica fácil pro nosso querido Eric o São Francisco tenta sair com tranquilidade tá marcado o São Francisco tenta fazer a jogada tá perdendo 2 a 0 o Bragantino muito espertamente se fecha 4 ali com ele faz ali uma linha de 4 agora já recompõe tá tranquilo Samuel Cândido o que vai fazer o treinador do São Francisco eu não queria estar na pele dele agora pra estar pensando num plano pra tentar tirar o time dessa situação pra tentar fazer um gol o que será que vai fazer o Samuel Cândido por outro lado o técnico do Bragantino tá tranquilo tá favorável o time tá ganhando e melhor do que ele é o Charles que fez 2 gols um de falta e um de pênalti e falando nele ele recebe essa bola pelo meio de campo joga essa bola do lado direito pra ele diz a Baiano devolve o Bragantino toca o Bragantino cadencia é a equipe do Tubarão o Tubarão vai cadenciando tranquilo volta pra trás tranquilidade o Eric e é isso fala lá o Anny agora tá tudo certo eu te falava né sobre a gente escutar tudo que a pouca torcida tem aqui tá reclamando demais a arbitragem tá tendo muito trabalho com o banco de reserva especialmente do Bragantino né e voltando a falar do Bragantino que tá ganhando 2x0 o Bragantino tá muito bem no jogo né Lando conseguiu imprimir o seu jogo fez o segundo gol de pênalti mas ia de cara no gol e o São Francisco precisa estudar fazer a leitura do Bragantino pra quem sabe aí conseguir um empate ou até a virada dessa partida é Laoni o que vai fazer Samuel Cândido o que vai fazer o São Francisco cara eu tô pensando aqui eu não queria estar na pele do Samuel Cândido agora não mas o professor tem história e a parada técnica nesse momento tá parada técnica parou aqui né no meu relógio deixa eu dar uma olhada aqui tá 27 minutos né parada técnica aqui no CT do Japinha aqui em Cajanão bora pro chat rapidinho Laoni quer falar alguma coisa do jogo tá 2x0 a sua visão aí debaixo dessa partida e o Bragantino fazendo 2x0 gol de falta gol de pênalti e a vitória parcial do Tubarão minha cara Laoni é o Bragantino né vem com como eu te falei perdeu algumas peças inclusive a peça mais importante do Bragantino que era o artilheiro se contundiu mas o técnico Marquinhos me falava ali no quando eu fui entrevistá-lo que ele conseguiu substituir os jogadores e a gente percebe que o Bragantino continua com muita garra né nessa competição jogando muito bem e imprimindo o seu comportamento a sua leitura de jogo e jogando muito bem tanto que tá ganhando né o São Francisco parece que não conseguiu entrar no jogo ainda precisa aí de mais garra precisa conversar aí com o seu técnico pra quem sabe conseguir virar e conseguir chegar no placar pra empatar ou quem sabe virar a partida tá certo e Raoni você falava isso eu olhei aqui rapidamente na parada técnica aqui o Gustavo Chaves pagando geral pedindo pro time acordar no jogo e realmente parece que o São Francisco ficou lá em Santarém que tá dormindo parece que não veio aqui pra caixanhar o equipe do São Francisco né lógico não tirando os méritos também da equipe do Bragantino que tem a sua estratégia tem seus méritos fez seus dois gols né em duas bolas paradas uma de falta e outra de pênalti e tá ganhando não só pelos gols mas pela partida que faz a equipe do Bragantino em cima do São Francisco e não tá muito tempo sem jogar né Lando não tem não tem um espaço muito grande de tempo pra dizer que tá fora de ritmo porque eles continuaram jogando o Paraense acabou semana passada e agora começa uma nova competição então não tem não tem desculpa pra dizer ah a gente tá fora de ritmo acho que é uma questão mesmo de entrosamento de conseguir fazer a leitura como eu já disse do jogo do Bragantino que tá muito bem muito bem treinado muito bem fisicamente e conseguindo ser superior na partida de hoje Valeu Laoni enquanto isso as equipes voltando depois da parada técnica uma coisa é certeza três minutos já que recebemos dois minutos teremos aí por conta dessa parada técnica tá isso é certeza sempre temos quando tem a parada técnica muito necessária né porque não tá mais sol mas tá um mormaço muito grande tá abafado então é uma parada necessária o jogo que começou aí dez horas da manhã é termina aí por volta de meio dia então a gente sabe que aqui esse sol cartiga o mormaço cartiga e a gente precisa se hidratar exatamente e olha que tem chovido bastante né no Pará em Belém lá em Bragantino que a gente vai amanhã também informações que não para de chover que o tempo tá meio nobrado lá ainda e mesmo assim tá um tempo meio fechado aqui mas o mormaço tá forte e a gente tem que se hidratar tem que tomar água imagina os caras jogando dez da manhã tem gente que tá aqui fazendo a transmissão parado tá sentindo imagina os caras aí a galera aqui no chat daqui a pouco eu falo com vocês deixando a mensagem aí o jogo não para aqui olha o Bragantino olha o São Francisco chegando o Ramonzinho tentou o cruzamento é escanteio é o segundo escanteio pro Leão Santarino quem sabe na bola parada Leão Santarino vai tentar diminuir o prejuízo ainda no primeiro tempo e eu tô vendo aqui no chat uma discussão forte por conta dessa vaga mas galera vale vaga sim pra dois mil e e vinte e cinco não vale só pra dois mil e seis vale pra dois mil e seis dois mil e seis é outra parada né então qualquer coisa vai lá no site da FPS que vocês ficarão bem informados olha o cruzamento pé direito na área cabeçada gol Eric do São Francisco pra diminuir pra botar o Leão Santarino de volta no jogo o capitão sobe o capitão mostra porque é capitão sobe de cabeça em cima de todo mundo ninguém conseguiu acompanhar ele ele subiu na frente de cabeça não deu pro paredão Henrique diminui o Leão Santarino Samuel Cândido deu um plano dois pro Bragantino um pro São Francisco a emoção né que não para um x-bet dois mil e vinte e quatro minha cara na rua de dois a um é meu amigo São Francisco voltando pro jogo com esse gol metade de Santarém adorando e o Eric subindo de cabeça e fazendo gol camisa número quatro da equipe do Leão Santarino fazendo gol belo gol né e lembrando pra galera que empate é pênalti empate é pênalti será tá dois a um gol do Leão Santarino voltando pro jogo dois a um ali tem falta falta no sistema defensivo olha o passe tira a zaga bola fica abrigada no meio de campo Edigo dá o passe pelo lado direito Mauro Juruteua o São Francisco cresce depois do gol tenta o empate ainda no primeiro tempo levantamento na área a bola passa fica a face ali olha o domínio olha o Emerson ele vai pra cima ele domina traz pro pé direito volta mais atrás olha a chance Camilo recebeu chega o desarme chega a zaga da equipe do Bragantino bola disputada fica brigada ali o juiz não para segue o jogo negueba tenta o passe afasta a zaga do Bragantino na lateral que favorece a equipe do Leão Santarino é meu amigo 700 pessoas com a gente muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês só aumentando vai deixando o like e olha a chance Camilo tocou olha o São Francisco pra empatar Edigo bateu com desvio ficou fácil pro goleiro fazer a defesa do Henrique minha cara Laone amigo uma audiência muito especial pra nossa transmissão a nossa querida Paula Marrocos minha amiga pessoal amiga do Arley nossa amiga está acompanhando então um grande beijo pra ti obrigado pelo incentivo de sempre amiga te amo valeu Paula Marrocos como sempre acompanhando a gente Paula Marrocos que eu mando um grande abraço gente da melhor qualidade assim como a nossa querida Laone que também é uma pessoa sensacional e é tão bom fazer uma transmissão com pessoas assim tá vendo a Laone é gente boa é legal entendeu então é isso aí sem contar que é uma baita profissional quem me disse isso Maurício Bessa que também está acompanhando a gente né minha cara Laone e lá vem pelo lado direito olha o cruzamento um abraço também pro Maurício o Maurício que é um grande amigo também outro amigo pessoal excelente pessoa grande abraço pra ti Maurício sempre na minha audiência eu sempre na tua e essa troca aí é sempre muito bem-vinda quando você conheceu o Maurício ele estava com uma folha que era só a folha do líder trabalhava no líder agora que você ainda conhece o Maurício que você ainda está obviamente também fazendo o seu caminho dele e o dele ele está em aproximadamente cinco folhas tá nosso querido Maurício Bessa tem cinco folhas aí de pagamento que ele recebe né mas deixa quieto um abraço pra ele tamo junto e é isso aí sensacional nosso querido Maurício agora pede pra ele pagar um chopp não paga nada a mão não abre mão fechada mas é nosso amigo lá vai o Bragantino recebe ali até o Edinho que não está em cinco folhas a gente pedir ele abre a mão e olha a equipe do São Francisco pegando essa bola o toque do Camilo buscando o Edico o Edico saindo um pouco mais da área caindo mais pro lado se enrola um pouco cai levanta de novo o juiz não dá nada e a bandeirinha também não a nossa querida Vânia da sua lateral pro Bragantino uma grande curiosidade dessa Copa Grão Pará um X de Bet é que pode dar o clássico da farinha novamente porque amanhã tem Caeté e Santa Rosa lá no Diogão então quem passar daqui enfrenta quem passar de lá ou seja podemos ter mais um clássico aí nessa competição já estivemos no Paraense podemos ter nessa primeira Copa Grão Pará aí um clássico da farinha digno de jogão seria interessante seria bastante interessante esse clássico da farinha na primeira edição da Copa Grão Pará um X de Bet seria sensacional Bragança ia ficar feliz pode dar uma final essa final é interessante seria uma grande festa ali um dia um dia de feriado lá pra cidade de Bragança né exatamente e te falo mais já já eu falo porque a equipe do Sofrancisco pega na bola Edigo tocou olha a falta em cima do nosso querido André Rosa o Marcos marca e aí E aí o Marcos marca Estamos de volta aqui na trismissão do Show Paraíso. Tivemos um pequeno problema com a internet. Como a gente falou aqui, o tempo está meio nublado. Dá uma complicada na nossa internet aqui, mas já estamos de volta. Não teve muita coisa não, né? A dois a um ainda para a equipe do Bragantino, tá galera? E você vai curtindo, vai compartilhando aí. A gente pede desculpa e vamos seguindo aqui. Vamos seguindo, fazendo o trabalho. Bora para cima. E o perfil isso acontece e a internet acabou deixando a gente na mão nesse momento, mas a gente já voltou. E a equipe do Bragantino vai tocando. Pra aí de Kleber, que volta mais atrás ali, buscando o Rafael. Rafael toca no meio, vai tocando a equipe do Bragantino. Tá errado um cara na relação aqui do Bragantino, tá? O número 15. Se não tiver errado, eu vi ali o número 15, tá no jogo e ele tava, pelo menos aqui na minha relação, ele tá de reserva, tá? Mas vamos lá. E olha o toque. Pelo lado direito, olha o cruzamento. Pode pintar o golo, São Francisco. O Edgur recebeu, vai girar, tentou o chute, bateu. Ele pediu o toque. O Marco tava em cima e disse. Mão colada. Ombro, segue o jogo. Segue o fluxo. Essa bola volta pra equipe do Leão Santareno. Leão Santareno fica no meio de campo. O Camilo trabalha. Toca essa bola no Negeba. O Negeba vira o jogo. No lado esquerdo do ataque. Tenta o passe. A bola voltou no Negeba. Que tentou o passe no Edgur. Acabou não dando nada. É tiro de meta que favorece a equipe do Bragantino. Londuzinho, nesse momento, o São Francisco já entendeu o jogo. Ficou melhor, né? Está mais ali na área do Bragantino. E depois do primeiro gol, o São Francisco começou a gostar do jogo, né? O Bragantino começou a deixar o Bragantino jogar. E o São Francisco tá muito perto aí de fazer o segundo gol. Essa bola agora foi boa. Infelizmente foi muito rápido. Foi muito forte. E não conseguiu. Mas seria uma bola perigosa pra meta ali do goleiro do Bragantino. Uma bola perigosa. E você tem razão. Porque, assim, a gente falava. O Bragantino faz 2x0. E perguntamos. O que o Samuel Cândido vai fazer? Numa bola parada. Aliás, os gols saíram de bola parada. Cruzamento, cabeçada. Gol do Eric, o capitão. E aí o São Francisco volta pro jogo. Volta a acreditar que pode empatar. E que pode até virar esse jogo. Só o primeiro tempo ainda, tá, galera? Só o primeiro tempo ainda. E tá 2x1. Tá um grande jogo. Três gols já no jogo de hoje. Quem apostou em gol não? Um x-bet. É isso aí, velho. Tá se dando bem. Tá fazendo. Já o seu sábado, o seu fim de semana. Já dá pra levar. Você percebe, né, Landu, que o Bragantino meio que cansou, né? O sol também tá castigando. Eles começaram com uma velocidade alta. E acabaram diminuindo o ritmo agora. E por isso, o São Francisco começa a chegar mais, começa a levar mais perigo. Tanto começa que ela vem pelo lado direito. Olha a equipe do São Francisco. Toque. Mauro Juruteu. Recebeu. Cruzou. A bola voltou. Vai pintar o empate do Camilo. Tira! Em cima da linha. Tira. A zaga do Bragantino. A bola voltou. O chute. E a defesa do goleirão Henrique. O Braga se defendendo como pode. O Leão Santarino atacando. O Tubarão. E não saiu o gol agora porque a Mecarala One tirou. Quatro chances, né? Em menos de cinco minutos, né, Landu? Então a gente percebe aí a pressão, a grande pressão que a equipe de Santarém está fazendo aí em cima do Bragantino. O Bragantino que já levantou a placa. Cinco minutos de acréscimo. Então nesses cinco minutos o Bragantino vai precisar se segurar como já vinha fazendo. E isso vai dar uma esfriada, né? Vão conversar. E o São Francisco se continuar nessa mesma pegada vai conseguir empatar e quem sabe virar facilmente esse jogo. Passou rápido o primeiro tempo. E três gols. Olha. Bom primeiro tempo aqui. O Ceteiro Castanhal. Bom primeiro tempo. E quase o São Francisco empatou aqui. Quase, né? Aí agora a galera deu uma caída pra dar aquela esfriada. Já levantou os acréscimos. Olha o levantamento. Aliás, o lançamento. Tira a zaga. Do São Francisco. A bola volta. Leão Santarém vai. Segura. Tenta o passe. Era buscando o Diego Borges. O Diego Borges dominou e acabou perdendo. Agora fez a falta. Puxou! O bala. E aí vai tomar aquele cartãozinho amarelo de praxe. Certeza, né? Ele não deu amarelo, gente. Era pra ele ter dado, hein? É falta pra amarelo. Isso aí é a coisa mais normal do Muro. Puxou, é amarelo. Mas ele não deu. O Marco acabou não dando. Tá seguindo o jogo aí. Sem amarelo. Galera aqui do Bragantino que tá aqui em cima também reclamando demais. Falta. Ele não deu falta. Ele deu lateral. Mas tá sentindo o camisa número 3 da equipe do Bragantino que é o Matheus. Muito obrigado pelo carinho de eu dizer de vocês. Vocês chegando aí. 400 pessoas com a gente. Muito obrigado. Vai deixando o seu like. O Kaique dizendo pra mandar um salve. Valeu. Valeu, Kaique. O Irlanda também aqui com a gente. Valeu. Já voltamos, meu caro. Filho da glória e do triunfo, né? É remista, certeza. Com esse nome e o escudo. Não tem nem o que dizer. Filho da glória e do triunfo. O escudo do remo. O cara é remista, né? O Leão que joga hoje. Joga daqui a pouco às 6 da tarde pela Copa Verde. Falta aqui no Édico que tentou bater rápido. Acabou errando o passe. O centroavante da equipe. Do São Francisco. Agora o Bragantino voltando pro ataque nesse final. Tentando alguma coisa. Tentando o terceiro gol. O Bala recebe. Vem pelo lado esquerdo do ataque. Marcado pelo Ramonzinho. Ele vai pra cima. Ele ginga. Traz pro pé esquerdo. Faz a jogada. Vai bater. Bateu em cima do Ramonzinho. A bola volta pra equipe do Bragantino. O Bragantino vai tocando. Tenta o passe. Não consegue. Agora tenta ali a equipe do São Francisco contra-ataque. Segura a bola o Diego Borges. Vai disparando. Tem o Édico. Tem o Camilo mais atrás. Volta aqui. Mauro Juruteu. A recebe. O André Rosa pede. O André Rosa recebe. Ele segura. Ele gira. É falta que favoreça a equipe do Leão Santarino no ataque. Falta pra equipe do Leão Santarino que já bateu. Batida rápida. A bola voltou. Chute. Édico. Tocou. No Emerton. Que bate em cima das águas. O chute do André Rosa. Bateu mal. Sem desvio. É tiro de meta que favorece a equipe. Do... Tubarão. Tubarão tá vencendo. Um abraço também pra Rosângela. Meu amor. Grande Rosângela. Rosângela que eu já falei. Rosângela como se fosse minha segunda mãe. Um abraço pra ela. Tamo junto. Tá assistindo também a transmissão. com a gente aqui no futebol paraense. Um x-bet. A casa de apostas. A melhor casa de apostas do estado do Pará. Faça sua fezinha. Quem apostou em gol. Tá assistindo bem. Mais de um e meio aí, ó. Tá assistindo bem. Mais de dois e meio também. Tá assistindo bem. E quem apostou na vitória do Braga no primeiro tempo até o momento. Tá levando. Tá ganhando. Tá vencendo. Você também pode fazer suas compras na Top Rainha. Shopping Castanheira e Pátio Belém. Você chega lá na Top Rainha. Fala que vem no futebol paraense. Fala que conhece o Arley Thiago. E tem desconto na sua compra. Eu não sei quantos porcento. Mas tem desconto. E é um bom desconto. Então vai lá. Descubra. E faça suas compras com conforto e tranquilidade. Daqui a pouco eu passo mais um recado no finalzinho do jogo. Enquanto isso aí, que o Bino Braga recebe. Chega no ataque. Pode pintar o terceiro gol. Bateu pra fora. Tentou a jogada. Se eu não tiver errado, é o Fenilson. Camisa número seis. Bateu pra fora o lateral ali. Tiro de meta que favorece a equipe. Do Leão Santarano que já bateu. Emerson, volta mais atrás. O Leão Santarano vai tocando. Esse segundo tempo no seteiro que a Chinel promete. Esse segundo tempo aqui no futebol paraense promete demais. Promete muito. E amanhã, meu amigo, promete ainda mais. Que a gente vai fazer a outra semifinal. Caeté e Santa Rosa quando apita o árbitro. O Emerson de Almeida. Fim do primeiro tempo. Aliás, José de Almeida, tá? Fim do primeiro tempo. Dois. Landu. A um. Vai lá, Laone, é com você. A gente vai tentar conversar com os personagens dessa partida. O autor do gol do São Francisco, o autor do gol do Bragantino. Esperando o meu produtor aqui para fazer o trabalho dele. Vamos, produtor, vamos. A gente precisa do autor do gol do São Francisco e do Bragantino. O 11, o Charles ali. E o Eric, hein? Charles e o Eric. O Eric é o capitão, viu, Laone? É o capitão. Camisa número 4 da equipe do São Francisco. Tá com a faixa no braço. Vamos ver se vai poder falar também. Talvez o Samuel queira já... Falar algo ali com ele. Já querer fazer alguma estratégia para o segundo tempo. Afinal de contas, tá 2x1. O Emerson de Almeida saindo com o seu trigo de arbitragem ali. Policiamento do lado dele. Lembrando que o jogo é sempre público, tá? O Centro do Caixinha. Não temos público aqui. Tá, galera? Então, é isso. Procura o número 4. O número 4 que fez o gol. Capitão. Vai deixando o seu like. Vai compartilhando aqui a live. E, ó. Ó quem tá ali. Filma ali, Edir. Ele. Landu. Grande garridão. Mas antes de filmar, agora não dá. Agora não dá mais. Vai. Estamos aqui com o autor do gol do São Francisco. Ele que fez o gol de cabeça. Bola parada. Depois desse gol, São Francisco melhorou muito, né, Eric? Vocês estavam ali levando uma pressão do Bragantino. O Bragantino conseguiu fazer dois gols no primeiro tempo. Em poucos minutos. E vocês conseguiram aí ler o jogo do Bragantino. E neutralizaram a partida, né? Ficaram até melhor no segundo tempo. Tu achas que dá pra manter esse ritmo e conseguir virar esse jogo? Sim, sim. A gente começou um pouco desligado o primeiro tempo. Onde a gente, infelizmente, pegou dois gols no começo do primeiro tempo. Mas a gente não se desesperou. A gente sabia que o nosso potencial era muito grande pra reverter o placar. E é onde a gente conseguiu se encontrar no jogo. Conseguimos achar um gol numa bola parada ali. Graças a Deus fui feliz em fazer o gol. Agora é voltar pro segundo tempo com o mesmo ritmo. Pressionando os caras pra gente virar esse jogo e sair com a classificação. Tu achas que esse horário é muito ruim pra o andamento da partida? Pra uma boa performance de vocês? Eu digo fisicamente? Não, não, não. A gente tá acostumado com esse horário. A gente treina ali no CT Desportiva praticamente todos os dias nesse horário. Então a gente tá acostumado com esse clima aí. Se ficar empate vai pra pênaltis. Vocês estão preparados aí pra essa cobrança de pênaltis? Treinaram? Vocês estão bem treinados? Sim, sim. A gente treinou a semana toda pênaltis. Todos treinaram bem. E estamos preparados pro que vier. Tá certo, obrigada. Esse foi o Eric, autor do gol aqui do São Francisco na partida. São Francisco que tá atrás do placar, mas tá correndo atrás. E agora a gente tá com o personagem do Bragantino. O Charles que fez os dois gols do Bragantino. Um gol de pênalti e outro gol ali. Foi muito feliz e colocou o Bragantino na frente dessa partida. Charles, tu achas que dá pra continuar nesse mesmo ritmo? A gente viu que vocês deram uma caída aí. O São Francisco conseguiu pressionar mais vocês. Vocês caíram um pouco. O que tu acha que aconteceu pra vocês terem essa baixa? Acho que foi o sol. O que tu acha que dá pra melhorar? E o que faltou aqui pra vocês fazerem mais gols e ficarem melhor na partida? Foi um jogo difícil. Nós nunca tínhamos jogado esse horário de 10 horas. Mas graças a Deus nós conseguimos sair na frente. Deu uma baixada ali, levamos o gol. Agora vamos ver o que o professor vai passar pra nós aí pra nós conseguir a vitória. Charles, se vocês passarem aqui e o jogo de amanhã que é entre Caeté e Santa Rosa vai dar clássico da Farinha. O que tu acha? Tu acha que dá pra fazer aí nessa abertura de Copa para Grão Pará? Seria um marco aí no futebol paraense esse clássico. Vocês acham que vocês estão preparados pra isso? Estão preparados. Jogamos o clássico lá, foi um a um. A casa é cheia. Se Deus quiser, se eles passarem e nós passarem, vai dar um clássico bom. Grande festa na cidade de Bragança. Obrigado, Charles. Foi aqui o jogador do Bragantino, Charles, falando com a gente. Essa expectativa aí que pode dar, já falei aqui na transmissão, pode dar esse clássico da Farinha. Mais um clássico lá pra cidade de Bragança, que seria uma grande festa. A gente sabe que o presidente do Bragantino está ali. Depois a gente conversa com ele, já pra falar sobre isso, o que pode acontecer, o que pode ocorrer pela cidade de Bragança. Que a gente sabe que são duas grandes forças. O Bragantino é o primeiro time de lá, mas também tem o Caeté, que também tem uma grande torcida. Então seria uma grande festa na cidade de Bragança. Um grande jogo. Então vamos esperar quem vai sair vitorioso desse jogo daqui. E amanhã, que a gente também vai transmitir pra vocês o jogo de Caeté e Santa Rosa. Vocês vão ficar ligados em todas as informações. Já sabem que essa Copa é patrocinada pela 1XBET. Fiquem ligados que a gente tem todas as informações dessa primeira Copa Grão-Pará, que vai dar vaga aí pra Copa do Brasil 2025. Então vocês já sabem. Quem sair campeão daqui tem vaga garantida na Copa do Brasil 2025. As copas da série, as vagas da série D estão aí com Águia e Tundaluso. A Tundaluso que vai disputar as semifinais, desculpa, do Paraense com o Clube do Rema. A outra semifinal fica entre Paysandu e Águia de Marabá. Águia de Marabá, que aí é o atual campeão paraense. Então na próxima semana já começam essas rodadas. E a gente já sabe aí quem será o campeão paraense de 2024. Fica contigo, Landu. Valeu, Launa. A gente vai tomar uma água, fazer um intervalo rapidinho e volta pro segundo tempo da primeira edição da Copa Grão-Pará, 1XBET 2024. Não sai daí, toma uma água também e volta com a gente no segundo tempo. E aí E aí A gente vai tomar uma água, fazer um intervalo rapidinho e volta com a gente no segundo tempo. E aí 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 O Fisiologista do Bragantino Rezala Shaddad Vai falar sobre essa intensidade do jogo Sobre essa diferença de gramado Que a gente percebe aqui E que foi justamente o que fez O time do Bragantino desgastar Rezala, tu está com esse time desde Da preparação, tu vinha me falando Aqui que desgastou um pouco Teus jogadores, tu atribui isso aqui Bem, primeiro Estamos o que? Na reta final da competição Então é natural As equipes virem já com desgaste Outra condição é porque O estilo de jogo O que a gente vive na Amazônia Primeiro aqui no Pará De chuvas constantes Isso daí faz o gramado Ficar um pouquinho mais pesado Então assim Você vai fazer uma força a mais Você tem um desgaste fisiológico Você busca mais ainda Da fisiologia do seu corpo Mais intensa Isso daí vai desgastando Por exemplo, o que aconteceu agora Está um clima bom Mas ainda que esteja um clima bom Com certeza nos últimos dias aí Choveu um pouquinho Isso Então isso daí faz com que o gramado Fique um pouquinho mais pesado De forma que a gente fala E aí os atletas vão se desgastando Cada vez mais Então O que é que eu penso É uma condição assim Para as duas equipes Eu vejo que as duas equipes Chegam igual na competição Nesse momento Mas esse desgaste Ele é atribuído Por conta desse contexto Da reta final De competição Os últimos jogos E a condição dessas chuvas Que deixam o gramado Ainda cada vez mais pesado E o jogo está pedindo isso Intensidade Até porque é um jogo De decisão Se for para os pênaltis Os teus jogadores Estão preparados para isso? Estão preparados Eles treinaram a semana toda Pênaltis Então Já tem O professor Marquinhos Ele tem já a sua relação Já está tudo certo Inclusive Taticamente No decorrer do jogo Também Ele já vem trabalhando Para pensar na questão do pênalti Tá certo Obrigada Rezala Esse foi o Rezala Que é o preparador Também preparador físico Do Bragantino Fisiologista Então trabalha aí Com esses jogadores Desde aí do início Da competição E sabe muito bem Como trabalhar E de que forma trabalhar Para que eles não se lesionem Para essa prevenção E também esse cuidado Com esse desgaste Que eles tem ao longo Desses 90 minutos Que os jogadores Estão em campo Laune Enquanto você falava Teve duas mudanças Só para você anotar O John Kennedy 49 entrou E o PH Entraram também Na equipe Do São Francisco Saiu O Edgo E deixa eu ver Qual foi o outro Que saiu aqui Agora me fugiu Mas deixa eu dar uma olhada aqui Saiu o Edgo E me pareceu Minha cara Laune O número 11 Eu vou confirmar isso aqui Que seria O Emerson Mas entrou O John Kennedy Só para o torcedor Ficar aqui habituado E entrou também O PH Mudanças da equipe Saiu o André Rosa Eu acho Caiu com a 10 Saiu o André Rosa Aparentemente Fala meu calor Tiago Nada não Qualquer coisa Estamos aí É prioridade também Aí debaixo Para falar com a gente Qualquer outra Informação Tá 2x1 no primeiro tempo Segundo tempo Está rolando E você curte tudo aqui No Futebol Paraense Siga no Facebook Siga no Instagram E siga a gente também aqui Siga não né Se inscreva Aqui No Youtube Do Futebol Paraense Você não perde nada Se por exemplo Se inscrever hoje Amanhã vai estar Ligado A notificação vai chegar Para você Para Caeté E Santa Rosa Santa Rosa Caeté O outro jogo Da Grão Pará E o Futebol Paraense Vai estar Em tudo Que é relacionado A Grão Pará Futebol Paraense Anota aí Está caindo o copo Aqui Uma maravilha Sensacional Espera aí Aí pronto Agora vai dar uma arrumada aqui Enquanto eu me arrumo aqui O Bragantino Tenta né E lembrando que pode ir para pênaltis aí Caso a equipe do São Francisco Empate o jogo Está 2x1 Está dando Tubarão Está dando Bragantino Está 2x1 Está meu caro Jonas Só para te deixar Situado aí 2x1 Para o Bragantino Para o Braga Jogo rolando aqui Nesse momento A equipe do Bragantino Vai tocando a bola No seu sistema De defesa Bruno Costa Vai tocando No Ramonzinho Ramonzinho vira o jogo Lá do outro lado Vira No Eric O capitão Que toca no Negué Batendo o lançamento Buscando O John Kennedy Entrou no lugar do Edigo O PH Entrou no lugar do André Rosa Com a 10 É meu amigo Samuel Cândido Não quis saber de brincadeira Fez duas mudanças Logo no intervalo Tem essa coisa e não Tem essa coisa e não Fez logo a mudança Querendo buscar alguma coisa Boa para a equipe Do São Francisco Do Leão Santarém O Bragantino não mudou Está ganhando Está de boa Está tranquilo Olha o Braga Tenta o passe O Bragantino Tentou o passe O Aldomar Não deu certo Bola para o São Francisco Dentro do lançamento Buscando O Mauro Juruteu Não vai chegar nele Vai ficar fácil Para o goleirão O goleirão Henrique O arqueiro da equipe Do Bragantino Ele segura O Bragantino Tranquilo E nuvem Meu caro Edinho Meu caro Edinho Arantes Do Nascimento Ed Love Chuva Chuva vai chegar A nuvem está Se formando aqui Para os lados de Castelhão Aqui para o lado Do Ninho Do Japiim E é isso aí Vamos lá para o chat Rapidinho O Amarildo Souza diz Boa tarde meu amigo Manda um alô para mim Aqui em Barreirinha No Maranhão Tá Em Barreirinha No Maranhão Alô galera do Maranhão Inclusive eu tenho Parente do Maranhão Minha família de lá Minha família é de lá A parte da família Da minha mãe É de lá Do Maranhão Um abraço para a galera Do Maranhão Para o povo querido Que eu tanto gosto E o bala vem pelo lado Direito do ataque Da equipe Do Tubarão A Vânia Deu o lateral Para o Bragantino Já cobrado o lateral Olha o Bragantino A tabela Recebeu Deixou passar Ele fez o porta-luz A bola voltou Vai pintar o terceiro gol Do Braga Olha a chance Para trás É de Krober Chega a saga A bola volta A Vânia olhou Não marcou nada Tá tudo certo Olha a chegada Tenta a jogada Não conseguiu O equipe do Bragantino Agora é a vez Do Leão Santarino Tenta sair no contra-ataque Mauro Juruteu Segura Ninguém aparece com ele Ele toca mais atrás O Eric marca ele Dois em cima Do Emerson O Emerson assim Consegue ganhar Consegue devolver No Mauro Juruteu Tenta o lançamento Buscando O John Kennedy Recebe o John Kennedy Vai para o Manamano Encarou Puxou para o pé direito Bateu para fora Bola perigosa Do Leão Santarino Bola perigosa Do John Kennedy Quase o gol Quase o gol Do John Kennedy Puxou Para a perna boa Que é a perna direita Bateu Tentando tirar O goleiro O Eric tirou muito Foi para cima Dois a um Valeu Antônio Muito obrigado Pelo carinho da audiência Muito obrigado Pela mensagem Vai curtindo Vai compartilhando E você Você tem o sonho De fazer algum curso De futebol A Mega Brasil Está aí O próximo módulo É dia 6 de abril Com o preparador físico Do clube do Remo Eric Cavalcante Vá no Instagram Arroba Mega Brasil Para mais informações Sobre esse curso Vá lá Se aprimore Faça o seu sonho Curta o seu sonho De fazer algum curso Relacionado a futebol Galera Vou repetir Curso Mega Brasil Próximo módulo Dia 6 de abril Com o preparador físico Do clube do Remo Eric Cavalcante Mais informações No Arroba Mega Brasil No Instagram Tá galera Já cobrado Olha o Bragantino Vai pintar o terceiro Cruzou para o meio Fica fácil Para a saída Do São Francisco E o Gustavo Chaves Pagando geral Porque Na parada técnica Ele disse Bora se ligar O time se ligou Fez o gol E agora parece que Tá desligado de novo Agora a vez do Emerson Emerson contra o Eric Belo confronto Chega o Eric Desarma Vai lá Moro Juro Teua Chega por trás E faz a falta Em cima do camiseta Número 8 Da equipe Do Bragantino Que é o Eric Que tá sentindo ali As costas Assentindo demais As costas ali O Eric A equipe vai lá A equipe Médica da equipe Do Bragantino Vai lá fazendo O atendimento Pois é né Quero saber de vocês Um x-bet Qual foi a sua aposta Foi no Braga Foi no São Francisco Foi em gols Eu como sou um mureteiro Como sempre eu falo aqui Eu nunca aposto em ninguém Eu sempre aposto em gol Sempre aposto num jogador Que vai fazer gol Eu nunca aposto em resultado Que eu sempre me ferro Se eu botar Se jogar por exemplo Santa Cruz e Real Madrid Eu botar o Real Madrid Santa Cruz ganha É bem possível Eu sou muito azarado Pra fazer apostas Impressionantes Mas você não Na 1x-bet Você pode ser um vencedor Diferente de mim Vamos lá Se cadastra na 1x-bet Faça o seu cadastro Faça a sua aposta E ganha dinheiro Nesse fim de semana Já passou um sábado aí Ganhando dinheiro Um dinheiro inesperado Vindo da 1x-bet Cai na hora Não perca tempo Se cadastra E faça a sua fé Faça a sua festa Na 1x-bet Com moderação Gente Pelo amor de Deus Tá valendo Tá valendo Olha o John Kennedy Tá tudo valendo Ele recebeu Ganhou a bola Tocou mais atrás Pro PH PH tocou Pro Camilo Camilo vai Devolveu no Emerson De pé direito Bateu Gol É Do São Francisco Francisco Um golaço Dele Emerson Com a ajuda Do goleiro Henrique Eu não entendi O que ele fez Nada tem a ver Com isso Leão Nada tem a ver Com isso Eric Uma pancada De longe De pé direito Por todos os ângulos Pra você curtir Na nossa transmissão 2x2 No Ninho do Japi Ah Alerta de Peralt Dizem Castanhão 2x2 Ed Love Que que é isso O Bragantino Tem 2 O São Francisco Também tem 2 Eu acho que pintou Amarelo pra alguém Ou não Ele tava só anotando Ali no cartão De qualquer forma Tá 2x2 Nesse momento Bragantino E São Francisco Que frango Do goleiro Que frango Do goleiro É E agora a equipe Do Bragantino 3ª jogada Olha o Eddie Kloeb Que já fez 2 gols Hoje 3ª jogada Não conseguiu Acabou saindo com o bola E tudo 2x2 O plano do Samuel Cândido Tá dando certo Empatar o jogo Empatou o jogo Tá indo pros pênaltis De novo É um Francisco Que não tem boas Lembranças de pênaltis Acho que vai querer evitar De qualquer jeito 2x2 Olha o erro Na saída de bola Do Eric Que joga pra escanteio Não quis saber de brincar Escanteio pro Leão Aliás pro Tubarão Escanteio pro Tubarão Quem sabe na bola pararam Quem fez os seus gols Foi o Charles Tá ali que tava brigando Pela bola Tá caído ali O caminho número 4 O capitão Eric Que também fez um dos gols Eric e Emerson Fizeram os gols Da equipe Do São Francisco Tá caído o Eric ali Tá galera Tá caído ali O Eric Tá sentindo E vou passar uma informação Pra vocês Enquanto o jogo Tá parado aqui Vamos aqui Cartões amarelos Na competição Olha Antes do jogo Tá Porque rolou mais um cartão Aqui provavelmente Então Essa conta não tá Certa Mas No total 336 cartões amarelos O Eric tá saindo Tá entrando Camisa número 14 Renan Tá E os mandantes 120 152 cartões amarelos Visitantes 184 Total de 336 cartões amarelos No campeonato Contando também Com a Grão Parata Então a Grão Parata Já tá contabilizando Tudo isso Se sair mais dois cartões Aí aumenta esse número Bola na área Escanteio o batido E contra-ataque Do Leão Santareno Um, dois, três Jogadores do Leão Santareno Se aproximando John Kennedy Tá lá O PH tá lá Olha a jogada Pode pintar o terceiro Olha o Mauro Juruteua Entra na área Protege Consegue o escanteio Pro Leão O Leão é mais time No segundo tempo O Eric saiu Sentindo Entrou Número 14 O Eric passando Por aqui Pelas laterais Fez a parte dele Fez o gol Acabou sentindo Quem sabe Da bola parada Ela vai emersão nela Eu disse Que a quinta maior média É do São Francisco Com 1984 Pagantes Em um jogo só É a quinta maior média De público Do Campeonato do Paraíso Parabéns a galera Do Bragantino Que tem essa média Olha a cobrança de escanteio Tá valendo Tira a zaga Tenta o contra-ataque Agora a equipe do Bragantino É o que faz o Bragantino É com bala Pelo lado direito Ele vai pra cima do Negeba Ele encara Tentou a passada Caiu Marco Almeida Tava em cima Nem olhou Tiro de meta Pra equipe do Leão Santareno Nem olhou Caiu Ele ignorou ali Tava lá em cima do lance Ignorou Tá E cartões vermelhos Galera Na competição Foram até o total Dezenove Nove pra mandantes E dez pra visitantes Tá Então realmente Até acho o número Razoável De cartões amarelos ali Tá Acho o número razoável Dezenove Então sabe como é que é Como eu disse Pra você que tá chegando agora Na nossa transmissão A maior média de público aqui De público presente num jogo Foi do Paissandu Com treze mil Quinhentos e sessenta e seis Torcedores No Repá Tá E o Remo Vem logo em seguida Com doze mil Quatrocentos e vinte e oito Torcedores Também Que foi no Repó O Bregantino tem a quinta Melhor média Já falei aqui Mil novecentos e oitenta e quatro E o São Francisco É a décima segunda E última posição ali Em questão de média Em um jogo só Conseguiu botar Cento e setenta e sete Pagantes Deu Edinho aqui Batendo cabeça comigo Valeu Edinho Você é dez Edinho Vai ter mudança Valeu Edinho Vai mexer O Tubarão Vai entrar aqui o número treze No Tubarão Quem é o número treze aqui Galera vamos lá É O Christian Tá Tá saindo me parece Por lesão aqui O Camisa número dois O Raçudo Tá saindo Tem a entrada Do Christian A primeira do Tubarão Primeira do Tubarão no jogo Copo caindo lá pra baixo Sensacional Vai deixando sua mensagem Vai se inscrevendo No nosso canal No Futebol Paraense Que eu Daqui a pouco Leio sua mensagem Eu tô olhando o chat aqui Viu galera Mas deixa o jogo Dar uma parada Pra gente bater Aquela resenha Como a gente sempre faz Aquela resenha habitual Tá bonita A cidade de Castanhal Eu vim aqui Tá legal CT do Japinha aqui E olha a chance Charles recebeu Na entrada da área Girou Toca no lado Dijo Baiano Tentou o passe A zaga afasta O Tubarão Tenta jogar Pelo lado direito Pode pintar o cruzamento A primeira dele Mureteiro Eu não sou um cara Muito legal Landu Fala Lauane Depois eu falo É porque lá vem O John Kennedy Puxando o terceiro Não deu em nada Vai Lauane Daqui a pouco a Lauane fala A hora que ela quiser Ela tem prioridade aqui Na hora que ela ia falar O ataque Do São Francisco Lauane que é a nossa Repórter de campo Tá lá embaixo Fazendo A reportagem Com ninguém Olha o Bragantino Dentro do lançamento Buscando O Dijo Baiano Na área Caiu O Marco Tava Em cima do lance E não deu Pra revolta Do banco de reservas Do Bragantino O São Francisco Nada tem a ver Segue a vida Segue o jogo Mas revoltado Aqui o banco de reservas Olha o PH Cai ele pelo lado direito Ele vai pra cima Agora ele toca Tentou a tabela Com o Camilo O Camilo não acabou acertando Acabou errando O passe o Camilo E agora vai dar cartão Marco Cartão amarelo Pro treinador Se eu não tiver errado aqui Ou não Vai ser Pra alguém Da comissão técnica Que me parece O auxiliar É alguém da comissão técnica Vai expulsar Acho que ele vai expulsar Não, não vai não Não vai Ele voltou Ameaçou Mas não expulsou Laone Você me ouve Muita confusão Aqui embaixo O Landu A equipe aqui O banco de reservas Do Bragantino Ficou revoltado Com essa não marcação Aqui Pra eles Foi Foi pênalti E como a gente Tava conversando No início O time Sempre vai Querer puxar pra si Então eles ficaram revoltados E acabou saindo Um cartão amarelo Lá pra alguém Da comissão técnica Do Bragantino Daqui a pouco Você me confirma Pra quem Minha cara Laone O jogo tá rolando Cartão amarelinho Mais um amarelinho Aí pra conta Por enquanto Pênaltis aqui Mas tem jogo Tem jogo Tem segundo tempo ainda Tem acréscimo O jogo ainda não acabou O Tubarão O Tubarão tenta o terceiro gol O Leão Santaneiro Se defende E agora Pode pintar Ediclabe Chega Chega A saga De qualquer maneira Agora vejo Leão tenta sair jogando Ramonzinho Recebeu Toca mais atrás Trabalha a bola Tenta o lançamento Buscando o PH Chega 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 o Eric Ali bem demais Camisa número oito O Eric tá jogando muito Com a camisa do Bragantino O Eric tá demais Galera falando que foi pênalti Pro Tubarão aqui no chat Galera na dúvida E eu também tô na dúvida aqui Tá galera Mas enfim Olha o cruzamento de pé direito Na área Buscando o Dija Baiano Tira a saga A bola volta Pro São Francisco Olha o domínio Pode bater daí Olha a jogada Bom chute Em cima da saga do Christian A bola volta Pra John Kennedy Que tocou Pra Mauro Juruteu O John Kennedy passou Mas o Mauro Juruteu Vai na individualidade Entrou na pequena área Poxou Bateu Gol É Do São Francisco Mauro Juruteu Um golaço Numa jogada individual Sensacional Ele foi pra cima Ele acreditou Ele puxou pro pé bom Pro pé direito Bateu No canto do goleiro Não deu pro goleirão Pro arqueiro Henrique Vira o jogo São Francisco Pênalti Que pênalti Que nada O São Francisco O Leão Santareno Que decide nos 90 minutos Agora O São Francisco Tem um Dois Três O Bragantino Tem dois E muita confusão aqui Muita bronca Em cima Da arbitragem Da galera Do Bragantino Aquele pênalti Que não foi marcado Segundo a galera Do Bragantino Ainda está repercutindo Aqui E vai ter mudança No Leão A Laone está lá embaixo Mas eu estou vendo aqui Que vai ter mudança O Belete está entrando Está saindo O Camilo Com a seis E vai entrar o Juan Café Que era titular Hoje virou reserva E vai sair Voltou no gol Mauro a Juruteu Três a dois Pro Leão Santareno Ele está saindo aí Depois de uma bela jogada Individual do Mauro a Juruteu Bela jogada dele É impressionante O Bragantino abriu Dois a zero Tomou o empate Não no primeiro tempo Saiu com dois a um Toma o empate No início do segundo tempo E toma a virada E o segundo gol Foi um gol extremamente esquisito Porque o goleiro Fez uma leitura Totalmente errada do lance Ele saiu da bola A bola está na mão dele Ele saiu da bola Só que a bola foi no gol Não foi pra fora E aí Dissechabilizou tudo O São Francisco Que já vinha crescendo Cresceu ainda mais E virou o jogo Pra três a dois E o Mauro a Juruteu Que joga muita bola Foi pra cima Fez uma Bela jogada Cara Fez uma bela jogada Agora é a vez Do Tubarão O Tubarão vai ter que correr atrás Está atrás Do pra cá Pela primeira vez no jogo Eric Toca a bola Bola no Charles Charles vai Fez dois gols Só falta fazer chover O Charles aqui também Toca no Christian Christian recebe Vai tocando a bola Muita reclamação Da galera do Bragantino Em relação A arbitragem do Marco Almeida Vai dar o que falar Esse jogo Vai dar o que falar Primeira edição Da Copa do Não Pará Um X-Bet 2024 Você curte aqui No Futebol Paraense Futebol Paraense Que você tem Todas as notícias No Instagram No Facebook Na última vez Eu falei que o nosso querido Arletiaga era mais rápido Que o Sol Ele é mais rápido Que a velocidade da luz Pronto Assim não tem corte Não tem meme Os caras são demais É sacanagem comigo Falei no calor De emoção Que ele é mais rápido Que o Sol Mas o Sol Não é tão rápido assim Mas enfim Vamos lá Tenta o passe O Juan Café Não deu certo A gente escuta Umas coisas aqui Que deixa para lá Olha o passe Olha o Bragantino É umas coisas maravilhosas Buscando o Dijo De novo Não tem impedimento Chega Zaga Chega O Juan Café Botando para a lateral O Leão Santarino Se defende Se fecha Está com a vantagem Vai tocando Boa jogada Pode bater Olha o toque Olha o Bragantino Vai tocando Olha o Charles Tocando essa bola No meio Para o Aldomar O Aldomar toca No Eric O Eric tenta o lançamento Não consegue o domínio O Camisa número 10 Não consegue o domínio Nosso querido E agora contra-ataque Para o São Francisco E aí Na hora de tirar um 10 Não deu certo O Diego Borges Acabou errando o passe Bola de graça Para a equipe do Bragantino Olha o Bragantino Tenta o passe Olha o Bala Tenta o lançamento Buscando o Dijo Baiano Chega O nosso querido Bruno Costa Volta Volta pro Tubarão Essa bola É do Tubarão Vamos bater 1 mil pessoas Aí mais de 800 pessoas Com a gente Muito obrigado Pelo carinho Da audiência de vocês Muito obrigado mesmo Deixa o like Vai curtir Compartilha Segue o Futebol Paraense Mais de 60 mil No Instagram Aqui somos mais de 3 mil E vamos crescer Cada vez mais com você Sem vocês Não somos nada Muito obrigado Pelo carinho Da audiência de vocês Olha o Braga O Braga não desiste Vai sentado aí Meu capitão Não bateu Não quis bater O camisa número 4 Que é o Rafael Voltou nele Toca essa bola Busca essa bola No Charles Chama o jogo Charles marcado Pelo PH Aliás pelo Emerson Café Tenta o passe Enrola a zaga do São Francisco Fica fácil Pro Belete sair jogando Belete sai jogando Toca essa bola Olha a equipe Do São Francisco Olha o contra-ataque Diego Borges Tocou no Ramonzinho Que levantou na área John Kennedy Gol Do São Francisco John Kennedy Numa jogada Trabalhada Numa jogada Que começou lá de trás Trabalhada O Ramonzinho Recebeu o Diego Borges Olhou pra área Cruzou John Kennedy De cabeça Faz o quarto gol Do São Francisco Vira que vira E vira com estilo Vira bem O Leão Santareno Vira bem 4 a 2 4 a 2 do momento Laúne O 19 é o Matheus O 19 é o Matheus Ceará O 17 é o Formiga Vamos ver quem vai sair Vamos ver quem vai sair aqui Vamos ver quem vai sair aqui O Formiga está entrando E o Matheus Ceará Também vai entrar agora Tem que esperar a bola sair Vai mexer o Tubarão É a terceira mudança Já mexeu uma Vai mexer com mais duas Agora Terceira mudança Na segunda parada Se não tiver errado Tem mais uma parada O Tubarão Agora O São Francisco Eu acho que não pode mais mexer no jogo Mas o Tubarão pode Ainda pode 4 a 2 Tem jogo Tira a lerta de pênaltis Agora não tem mais Olha Uau Valeu Aldomar Tamo junto meu parceiro Bateu pra cima E aí Consagra nós Pra ver quem vai sair Tá saindo o número 13 Deixa eu dar uma olhada aqui Quem é o número 13 Tá errado isso daí Ah tem O número 13 é o Christian Ele tá tirando o Christian ali Na parada técnica Eu já vi que o Christian vai sair E o Christian acabou de entrar É curioso isso Chama ela Chama ela Landu Fala Laune Aproveitar a parada técnica Pra gente dar Aqui É Uma informação importante Que a gente recebeu Do nosso querido amigo Matheus Miranda É Que faz parte aí Da FPF E mandou aqui Uma informação pra gente Pra gente consertar Então eu peço Desculpa Pra quem tá assistindo a gente Né Da primeira informação que eu dei Então Mas eu vou consertar Aqui pra vocês Eu tinha dito Que quem passasse daqui Pegaria Quem passasse no jogo De amanhã Entre Caeté E Santa Rosa E faria a final Não é isso Quem passar Desse jogo daqui Espera O perdedor Do jogo Entre Remo E Tunaluso Ou Paissandu E Águia Da mesma forma Quem passar de lá Vai pegar Aí É Quem sair perdedor Da semifinal Do paraense Portanto assim Fazem a final Esses times Que passarem Né Depois dessa Dessa próxima rodada Que também será De jogo único Então Quem sair vencedor daqui Espera O perdedor Dessa semifinal Né E amanhã Da mesma forma E fazem assim A final da primeira Copa Grão Pará Um X-Bet 2024 Essa Copa Experimental E esse vencedor Fica Com a vaga Da Copa do Brasil 2025 Então Essa vaga Não vai ser De Bragantino Ou Caeté Como eu havia dito É Inicialmente Né Vai ter ainda Mais Dois jogos Aí Com os perdedores Dessa semifinal Do paraense Que começa Já na semana Que vem Então são jogos De ida e volta Os jogos São entre Remo E Tundaluso Brasileira E Pai Sandu E Águia De Marabá Então só Consertando aquela Primeira informação Valeu Laone Tá saindo o Cristian E entrando o Formiga Tá E tá saindo O número 15 Aqui Com o Aldomar E tá entrando O Matheus Ceará Saiu o Cristian Entrou o Formiga E entrou o Matheus Ceará E entrou o Matheus Ceará No lugar do Aldomar Número 15 Tá Vamos lá O Matheus Ceará 19 E o Formiga E o Formiga 17 Tá Entrou no lugar Do 13 E Do 15 Que é o Aldomar O 15 é o Aldomar E o 13 é o Cris E é jogo único Tá galera Como a Laone falou Jogo único O vencedor aqui Espera Os perdedores No caso Né Da semifinal Que é a semifinal Do Paraense Que acontece Né Entre Águia Tem mais calendário Pra esse ano O Bragantino Que foi Muito bem Aí na competição Do Paraense Chegou Entre os times Que avançaram Pra fazer essa competição Da Copa Grão Pará Mas fica aqui Aparentemente Esbarra no São Francisco Que Foi muito bem Né Nessa partida O Bragantino Jogou só os primeiros 20 minutos Do primeiro tempo E depois O São Francisco Conseguiu Colocar Né A sua jogada E o Samuel Leva aí esses méritos Porque é um bom técnico E consegue avançar Na competição E olha o cruzamento Olha a cabeça Não vai pintar o gol Gol Matheus É do Braga Pra botar fogo no jogo Pra botar fogo no jogo Pra deixar o jogo pegado 4x3 É jogão No Ninho do Japim Bola levantada na área Cobrança de falta E gol dele Matheus de cabeça Agora O São Francisco Tem 4 O Bragantino Tem 3 Aqui no Ninho do Japim Primeira Copa Deu um parar Um x-bet Esse é só o primeiro jogo 2024 4x4 Tá pegando fogo Meu amigo E você curte tudo Aqui no Futebol Paraense E o jogo não para O jogo não para 4x3 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 E a galera no chat Já falando aqui Dizendo que a zaga do Bragantino É uma piada Impressionante aqui A audiência de vocês Muito obrigado Já somos mil pessoas Com a gente Muito obrigado E olha a chegada Olha o São Francisco Pode pintar o quinto gol Cruzamento do Juan Para o gol Belete É do Leão Não deu tempo Nem de comemorar o terceiro gol Não deu tempo nem do técnico do Bragantino Dizer Vamos rearticular Vamos botar o jogo Vamos voltar para o jogo Não deu tempo Porque o Belete Na pequena área Faz o quinto gol Do São Francisco E o São Francisco Que saiu perdendo de 2x0 Vira para 5x3 No Ninho do Japiim Num jogaço Num jogo de 8 gols No melhor jogo Do Campeonato Paraense A gente pode dizer que é o Campeonato Paraense ainda A gente pode dizer ainda Porque Ainda faz parte dos moldes O São Francisco tem 1 2 3 4 5 O Bragantino tem 3 Aqui no Ninho do Japiim E vai sair mais hein Tá legal demais Tá gostoso demais Esse jogo Eu vou ter curtido aqui No Futebol Paraense Já se inscreve Aqui Né No nosso canal Ativa o sininho da notificação Segue no Instagram E segue no Facebook E tem mais Bragantino Tem saca tirando 5x3 É Dinho Será que vai dar isso pra cá aí? Será que vai ter número suficiente pra cá? Porque meu amigo Aja gol Aja gol É E o Bragantino não desiste Chegamos na marca de 33 minutos do primeiro tempo Do segundo tempo Tem jogo hein meu amigo Tem jogo E eu pensei Pô 4x3 O Braga vai voltar pro jogo agora Agora a gente vai ter um jogo O jogo não tá totalmente ganhando Passa um minuto Dois minutos O Braga toma o gol A zaga desligada E o Belete nada tem a ver Fez o gol Vai tocando a equipe Do Bragantino Tentou o lançamento Pelo lado direito Olha o Bragantino Cruzamento na área Cruzamento do Matheus A bola saiu É tiro de meta Que favorece o Leão Santareno Agora o Gustavo Chaves cai E fica fazendo aquela famosa cera Próximo módulo No dia 6 de abril Com o preparador físico do Clube do Remo Eric Cavalcante Do que eu tô falando Do curso de futebol No Mega Brasil E o próximo módulo é nessa data 6 de abril Anota aí E vai no Instagram Do Mega Brasil Lá você vai ter todas as informações De como se inscrever No que se inscrever E obviamente Realize seu sonho Faça um curso de futebol Se profissionalize Fique cada vez melhor E olha Se divirta Porque futebol É uma diversão Ainda mais pra gente Que ama esse esporte E vai bem bonito Você que for homem E vai bem bonito Você que for Vai bem bonito A você que for mulher Pra ir bem bonito Aonde? Na Top Rainha Top Rainha No Pátio Belém E no Castanheira Você chegando lá No Shopping Pátio Belém E no Shopping Castanheira Dizendo que viu No futebol paraense Com essa linda voz aqui E que conheceu o Arley Tiago Você ganha desconto Na sua compra Eu não sei de quanto Mas lá você conversando Você pode conseguir um desconto Com o vendedor Com o dono Se ele tiver de bom humor Um desconto cada vez melhor E olha o São Francisco Um, dois, três, quatro Indo pro ataque Olha a jogada Olha a jogada Olha o PH Cortou Vai cortando Caiu Nada 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 Caiu Não foi nada Segue o lance O Marco O Marco estava em cima Do lance E não deu nada E agora Falta de ataque Vamos aqui no chat Rapidinho Mil pessoas com a gente Depois né galera Que o jogo não para O jogo não para O jogo está maravilhoso Como é que eu falo Com vocês assim Eu ia falar Do momento do Guedes Não consigo falar Do momento do Guedes Por quê? Porque aí não tem como O Edinho vai ficar livre Do momento do Guedes Talvez só amanhã Olha a chance Vai tocando Olha o Braga Olha o Dígio Tocou Na ponta esquerda O cruzamento Pela rede Pelo lado de fora Agora sim Vai dar para falar com vocês 1.200 pessoas com a gente Vamos lá Essa zaga parece um porte Diz aqui o Rivaldo Irlan Carvalho Essa zaga é uma mãe Tem que mandar Epa que isso Calma Estou acabando com o Bragantino Galera do Braga Revoltada Com esse 5x3 aqui Olha Eu estou achando Uma delícia Esse 5x3 Porque é sempre bom Narrar 5 gols 8 gols no caso Mas Eu me ponho no lugar Torçador do Bragantino Se eu fosse torçador do Bragantino A gente pode falar isso aqui Que é o futebol paraíso Eu estaria puto Revoltado Sinceramente E lá vem o Braga Para tentar diminuir Para tentar entrar no jogo Tira a zaga de qualquer maneira E as últimas duas do Braga Vem aí Lando Fala Laone Dois substituições Na equipe do Bragantino Vai entrar o 18 E o número 20 Já está saindo aqui 18 Sai o 6 E vai sair o 10 Para a entrada do 20 Anota aí na tua prancheta Beleza Está saindo o Vanisson E está saindo o Ed Klub Está entrando O Abacate E está entrando O Patrick No jogo São as últimas do Braga O Braga não pode mais mexer No jogo Minha cara Laone Muito obrigado pelo carinho Da sua audiência Muito obrigado Laone Pela sua informação Você aí embaixo Dando um show Na transmissão Deixando a transmissão Mais bonita Né Tem sempre que trazer Uma mulher para a transmissão Tem que ser assim Entendeu Uma mulher competente Entendeu Para deixar a transmissão Mais bonita Só homem Aqui não tem condição Arle Edim não dá E olha o chute Para fora Sem nenhum perigo Do camisa número 18 O Patrick Acabou de entrar Olá pra fora Muito obrigado Pelo carinho Do seu audiência Como eu disse E olha Você quer ficar bonito Igual o nosso querido Edinho Que está com um rosto Sensacional Barbearia Carioca Barbearia Carioca Na Doutor Moraes Entre Braja Guiá E Gentil Você chegando lá E falando que viu aqui Tem desconto também O barbeiro ficou maluco Então vai lá Corte seu cabelo Fique bonito Com desconto Sensacional Quando o Zinho Sou mulher Dane-se Vai lá também Corte seu cabelo Barbearia Carioca Para todos Não tem essa não Homem, mulher Importante é cortar o cabelo Sair bonito E ser feliz Bonito, bonita Saia feliz Na barbearia Carioca Fala que conheço o Arle Que tem desconto Está tudo certo E olha O São Francisco Será o sexto gol? Toca para trás Olha a chance Pode pintar Vai tocando Vai cadenciando Olha o Ramonzinho Levan Tirou a zaga Fala volta Volta para a equipe Do Braga Fala vai sair Saiu 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 Lateral Que favorece o Leão Santarino Amanhã Alô Galera de Bragança Estamos chegando Eu estou chegando Que amanhã Meus amigos O Caeté Vai jogar Contra o Santa Rosa Três e meia da tarde Segundo jogo Da Copa Grão Pará Um X-Bet 2024 E se for tão maravilhoso Quanto esse aqui Eu Estou em casa Como diz a Manu Batidão Estou feliz demais Alô galera de Bragança Estamos juntos Se quiser tomar um chopp lá comigo Bater uma resenha Bater uma foto Tomar uma água Falar de futebol Estaremos lá no Diogão Tamo junto Galera de Bragança Estou deixando esse recado Para vocês Eu acho que eu vou Daqui a pouco Dar uma almoçada Aqui em Castanhal Bacana E olha a chegada Aqui o jogo Deu uma monada Edinho Acho que eu vou dar Uma almoçada bacana Aqui em Castanhal O que vocês acham Galera Vocês já almoçaram Né Se vocês não Eu ainda não Ainda vou almoçar Daqui a pouco Mas é isso aí Vamos lá E o Irlã Tirando onda Que esse abacate É goiaba Que isso gente Pelo amor de Deus Vocês são demais Né Anduzinho Cadê o Ninja Tá lá embaixo Tá lá embaixo O Bruno Brito E olha O Bragantino Tentou o passo E não deu certo Vamos bater o magasino Aqui rapidinho Tá lá embaixo O Bruno Brito 1.200 pessoas com a gente O abacate é vitamina O abacate é vitamina Diz o nosso amigo Aqui do meu lado Aqui sensacional Nosso amigo O que que é isso O pessoal é demais Tá O senhor vai ter barbeiro Pra ficar bonito O que que é isso Gente O nosso querido Gilson Mais conhecido Como O rei das casadas Aqui com a gente também Né O nosso Gilson aqui 1.200 pessoas com a gente E vamos lá Mas daqui a pouco Eu falo com vocês Porque o São Francisco Não para Lá veio o São Francisco Pode pintar o sexto gol Pedalou Puxou Para o pé esquerdo Tocou Pode pintar PH Bateu para fora PH bateu para fora Teve desvio É escanteio Porque o Leão Santarino Te endereço essa bola Te endereço essa bola Nosso Marlon Bode Valeu amigo Quem sabe um dia Eu vou trabalhar lá Enquanto isso São Francisco Tá tocando a bola Vou virar cantor Hoje eu caio O patrão tá do meu lado Hoje eu caio Certeza E olha o Bragantino É agora Tentou o passe A bola não chega Bruno Costa Vai lá e segura E sofre a falta Sofre a falta Bruno Costa E amanhã tem demais Amanhã tem mais Robertinho Amanhã tem mais Bruno Brito Dan É valendo o que? Uma vaga Na Copa do Brasil Tá Dan É isso aí Eu sou mais Caetá Que esse Bragantino É só tristeza Diz aqui O rival Da galera Tá chateado Enquanto isso A galera de Santarém Tá feliz Bora se manifestar 1.200 pessoas Com a gente aqui Bora se manifestar Galera de Santarém Vocês são demais Bora pra cima Bora aumentar O dia esse Bora deixar o like Bora compartilhar Bora curtir A página de Futebol Paranense Ele Arley Thiago Dane-se Ele é mais rápido Que o sol Mais rápido Que a velocidade Da luz Mais rápido Que uma tartaruga Ele é demais E o seu símbolo É um coração Mas Enfim Fala meu amigo Grande Landuzinho Aqui desejar Um bom dia A todos que nos acompanham Estão aqui prestigiando Essa transmissão Quero agradecer Também os amigos Paula Marroco Matheus Miranda Todos aqui Os seguidores Acompanhando Essa transmissão Com a narração De nosso amigo Landuzinho E reportagem De Lauane E olha só Jogo único Lembrando que é jogo único Você tá vendo na descrição Aí jogo de ida Mas aí Na realidade É jogo único Tá certo pessoal E olha só Amanhã nós estaremos Também Fazendo a transmissão Do jogo Do Caeté Contra o Santa Rosa Lá no Diogão Então aguardamos você Aqui na transmissão Acompanhando Mandando a sua mensagem Queremos agradecer Também Aqui Os nossos patrocinadores A 1xbet Que está com o futebol paraense Nesta temporada A barbearia carioca Mega Brasil Fute A top rainha Que estão nos apoiando Incentivando E esse é um projeto E esse é um projeto Aqui do Instagram Futebol paraense Que nós estamos iniciando Transmissões De jogos Do profissional Agradecer a federação Também pela chancela De Da autorização Para podermos transmitir E da base Também Buscaremos Transmitir os jogos Da base Do feminino E da Fefuspa Você pode acompanhar Toda semana Na quarta ou na quinta Seis minutos Landu Do torneio Bené Aguiar Realizado pela Fefuspa Na qual nós estamos Transmitindo também Um jogo Por rodada Toda semana Lá no ginásio do Nel Como disse a nossa querida Laone lá embaixo Seis minutos Já que Será que sai mais gol? O Sofocasinho está tentando A Oneguerba tocou Pênalti Ou é falta? Pênalti É pênalti É pênalti É pênalti E o Alain Thiago Está correndo agora Lá para pegar esse pênalti Para pegar esse gol Porque É mais um pênalti No jogo E esse é para o São Francisco Eu fiquei na dúvida Eu pensei que tinha sido fora Mas é pênalti Pode sair O sexto gol Já nos acréscimos O Leão Santareno Pode sacramentar Essa vitória Diego Borges Vai na bola É o Leão Rugindo o Leão Vai rugindo Na manhã de hoje O nosso Arley Thiago Já está atrás do gol O homem Mais rápido que o sol Mais rápido que a velocidade da luz Autorizado Diego Borges Pé direito É do São Francisco Seis Seis Vezes São Francisco Seis gols do São Francisco Diego Borges De pênalti Para sacramentar Para dar essa vitória Ainda mais certeira Por todos os ângulos De gols E pode sair mais um Olha o Bragantino Bateu em cima do Bruno Costa Sai para o escanteio O chute Em cima do jogador Da equipe do Bragantino O chute do Fulmin Em cima do jogador Do São Francisco Já cobraram o escanteio Olha o Eric Levantou O Eric que já tem amarelo Ali Tira a zaga A bola volta São Francisco Não para não Quer mais gol Diego Desarme São Francisco Cadencia Trabalha essa bola Já passamos dos 46 minutos Estamos com 47 Muito obrigado Pelo carinho da audiência De vocês Falta Mil e duzentas pessoas Com a gente Muito obrigado Enquanto o jogo está parado Muito obrigado Pelo carinho da audiência Top Rainha Já falei dela Mas eu falo de novo Porque a Top Rainha Está localizada No Castanheira E no Pátio Belém E você chegando lá Você pode fazer Suas compras Com conforto Tranquilidade E desconto Por quê? É só falar Que você viu Aqui no futebol paraense Que você conhece O Arre Thiago Que essa linda voz Que vos fala Está falando aqui Dizendo para você Que tem desconto E vai ter Porque o dono Da Top Rainha Ficou maluco Para dar desconto Meu amigo O homem não está nem aí Dá desconto mesmo Na Top Rainha Compre sua roupa Compre seu material Com tranquilidade E conforto E olha o Bragantino Chegando Tocando Pode pintar Mais um Bala bateu Defende Gustavo Chaves O Bala Como uma bala Chuta E Gustavo Chaves Vai lá e defende Foi muito bem agora Elandu Muito bem agora O jogador do Bragantino Número 7 Que é rabisqueiro Bem rápido Baixinho Que seria aí O quarto gol Do Bragantino Não ia mudar em nada Mas seria um gol Muito bonito Olha o cruzamento A Zagatira Boa Laonia Laonia lá embaixo Dando um show Na reposagem Edinho dando um show Nas câmeras Arley Thiago Dando um show Nos bastidores Não tivemos O momento do Guedes Hoje O jogo não deixou Mas amanhã Teremos O Edinho não me escapa Amanhã do momento do Guedes Amanhã Entendeu E olha o cruzamento Olha a chance Vai pintar o gol Do Braga Gol Abacate É do Braga Pra diminuir Faz o gol Aos 49 Quem disse Que não tem mais gol Teve gol Do Abacate Mais um gol Quarto gol Troca a vitamina No jogo 6x4 Pra botar a vitamina No jogo Como diz o nosso amigo Se tivesse mais tempo O jogo de 10 gols O jogo de mais gols Do Parazão Até aqui Até o momento Eu falo do Parazão Porque tá tudo junto Fala, Laone Jogo muito bom, né, Landu 10 gols aí Marcados na partida 6x4 Pro São Francisco Quem imaginava Um jogo Às 10 horas da manhã Do sábado Com 10 gols Tu imaginava Narrar 10 gols, cara? Não, não imaginava não E olha Nem o mais otimista Narrador e torcedor O São Francisco Esperava 10 gols da partida Sensacional E pode sair mais um Cruzamento Olha o Bragantino Tira a zaga do seu Virou festa o jogo agora Agora virou festa Agora Virou Casares Contra solteiro Praticamente É bola na área É nego tentando fazer gol E mais um gol E mais um gol E mais uma chance E olha o Ramonzinho Entra na área De pé direito Ele bate Pra defesa do Henrique Henrique vai lá Dá o chutão E fim de papo Marco Almeida Termina o jogo O São Francisco Saiu perdendo de 2 a 0 Virou o jogo Se recuperou E fez a partida Ele agora só espera O seu adversário O São Francisco Fez 1 2 3 4 5 6 O Bragantino fez 4 6 a 4 10 gols no jogo Na Copa Grão Pará 1xbet Laone É com você aí embaixo É com você Fim de partida Uma partida cheia de gols Acabei de falar Tu imaginavas que tu ia narrar 10 gols De uma manhã de sábado Quem diria O Bragantino Ainda tentou uma reação No final do jogo Mas infelizmente Não dava mais tempo Termina aí essa partida Em 6 a 4 Para o São Francisco Agora o São Francisco Espera O derrotado De Clube do Remo E Tuna Ou Pai Sandu E Águia de Marabá Aquela correção Que eu fiz Aí com vocês No jogo de amanhã A mesma coisa A gente Quem sai vencedor lá Espera também O melhor colocado Vai ser o melhor colocado O pessoal estava me informando Aqui me dando essa informação Para aí sim Fazer a final Dessa primeira competição Copa Grão Pará Estou aqui com o jogador Do São Francisco Número 8 Como é teu nome querido Desculpa Diego Diego aqui Está agoniado Querendo reunir Com os companheiros Vamos dar só uma palavrinha Que virada hein Diego É uma virada Importante Heroica Que mostra a força Do nosso grupo Não começamos bem Mas graças a Deus A gente conseguiu se redimir E fazer uma grande partida Um grande segundo tempo Que a gente tem Tem grandes objetivos Nessa competição Agora é só trabalhar Porque a gente não sabe Quem é que vem de lá Pode ser Pode ser Clube do Remo Pode ser Paissandu Pode ser Tuna Águia de Marabá Então são times grandes Times que estão no topo Do Parazão Mas vocês estão preparados Para isso? Sim com certeza O São Francisco Também é um time grande Tem que ser respeitado E assim como a gente Respeita as outras agremiações Eles também vão respeitar a gente E vai ser um grande jogo Muito obrigada Parabéns pela conquista Pela vitória A gente fica por aqui Com o jogador do São Francisco Eles que estão empolgados Com essa vitória Com essa virada Essa virada muito boa E tem mais um no Bragantino É importante Heróica Para os jogadores do São Francisco E agora a gente vai conversar aqui Com o jogador do Bragantino Que é o número 4 O Rafael O zagueiro do Bragantino Vocês começaram muito bem Infelizmente Não conseguiram No finalzinho Tentaram ainda uma reação Mas já estava ali No final do jogo E aí saíram Eliminados Do campeonato paraense Acaba o calendário Para o Bragantino Esse ano para vocês O que tu acha Que deu errado Nesse jogo de hoje? Olha, primeiramente Bom dia para todos O sentimento é de tristeza Desde o começo do campeonato A gente vem tomando Muito gol besta Erro individual E no final Esses erros individuais Esses gols bestas Acaba comprometendo O resultado Comprometendo Toda uma temporada Agora levantar a cabeça Juntar os cacos E continuar na vida Porque a vida continua O Bragantino vai continuar A nossa carreira Também vai continuar Eu só peço Desculpa a todos os torcedores Mais uma vez Mas a culpa é de todos nós Jogadores O time em si É isso Obrigada Esse foi o jogador Do Bragantino Lamentando aí A eliminação Da Copa Grão-Pará Termina a temporada Para o Bragantino Esse ano Amanhã a gente tem Mais um representante Lá da cidade de Bragança Que é O Caeté Que vai jogar Contra o São Francisco São Francisco Que é da nossa Região Metropolitana Então temos aí Região Metropolitana E Nordeste Paraense Amanhã em mais um jogo Que espera O vencedor De Clube do Remituna Ou Paysandu E Águia de Marabá Então a gente vai Ficando por aqui Essas são as informações De hoje A gente espera amanhã Às 3h15 Lá no Diogão Com mais um jogão De bola Espera-se aí Jogo Bem jogado Como foi o de hoje Com muitos gols A gente gosta de jogo Assim Movimentado Não deu sono Não deu nem pra respirar Porque era gol Pra todo lado Então a gente já agradece Eu perdi foi meu sono Viu Eu perdi foi meu sono Foi muito bom A gente agradece A audiência de todo mundo Você que ficou ligado Com a gente até agora Muito obrigada Pela tua participação Pela tua audiência Lembrando que amanhã A gente tem o encontro Marcado novamente Te espero Que a gente vai trazer Todas as informações Da Copa Grão-Pará Vocês já sabem Inscrevam-se No nosso canal Futebol paraense Nossas redes sociais Também Do nosso narrador Do nosso Cinegrafista Do nosso diretor Então fiquem ligados Porque tem muita coisa boa Ainda pra gente mostrar Pra vocês Ao longo do ano Competitivo De futebol paraense A gente fica por aqui E até amanhã Muito obrigado Da esposa Da esposa A esposa liberou Ele tá aqui em Castanhão Grande Silvio Garrido Eu te amo Silvio Garrido Bora almoçar Meu grande amigo Tamo junto E por aqui Eu me despeço No futebol paraense Nessa grande transmissão Um grande abraço Valeu a todos Com aquela imagem maravilhosa Da oração do São Francisco Que goleou Que classificou Que venceu Um beijo pra ela também Valene meu amor Até a próxima Tchau Fui